Fala, família Mipipi. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem muito lero-lero, vamos direto ao ponto. Aumento o som e olha aí na telinha, pessoal. Correção do Kiss. Interpretação de gráficos PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, vamos a mais uma Correção do Kiss, como eu falei lá no início. Para quem é marinheiro de primeira viagem, o Kiss é uma publicação que colocamos nas nossas redes sociais Todas as segundas e quartas, toda segunda e quarta, rola a publicação do Kiss. E na terça e na quinta, rola a correção aqui no canal. Então, se você quer tentar resolver a questão, a ideia seria essa. Se você quer tentar resolver a questão, segunda e quarta, rola a publicação nas nossas redes sociais. Então, por isso que é muito importante. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Matemática para passar. O Kiss é mais uma coisinha que faz parte da nossa rotina. E você, com certeza, não pode ficar de fora. Legal? Então, vamos lá. A correção do Kiss. Essa foi a questão que publicamos ontem. Vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Olha aí o probleminha. Dolores é muito organizada. E para mostrar quanto tempo gasta, pega a visão, ó. Com suas atividades diárias, construiu, utilizando o software, um gráfico de setores. Aí todo mundo está vendo aí no gráfico. 15% ela gasta com outras atividades. Estudar em casa para concursos. Ela gasta 20% do seu tempo diário para comer, 10%. Para ir ao curso preparatório, 25%. E para dormir tem uma interrogação aqui, que ele colocou. Agora, vamos lá. Desses dados, o que ele quer? Vamos lá. A gente tem que olhar agora o item. A partir dos dados fornecidos pelo gráfico, podemos afirmar que o tempo gasto por dolores para ir ao curso preparatório é superior a 5 horas. Então, o tempo gasto por dolores é superior a 5 horas. Vamos verificar essa informação. Sabemos que ela gasta 25% do seu tempo para ir ao curso preparatório. Só que essas atividades, elas são diárias. E sabemos que um dia tem o quê? 24 horas. Então, para saber o tempo que ela gasta para ir ao curso, temos que fazer essa continha aqui. Olha como é bem tranquilo. Pegar 25% de quanto? De 24. Só que 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Fica muito mais fácil. Então, sempre que aparecer 25% na parada, você vai dividir por 4. Então, 24 dividido por 4 vai dar quanto? 6. Não é isso? Então, 6 horas do dia dela, 6 horinhas do dia da dolores, ela gasta ali para ir ao curso preparatório. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai julgar o item. A gente vai julgar o item. O que o item está dizendo? O tempo gasto para dolores ir ao curso preparatório é superior a 5 horas. Deixa eu até sair dali para você ver. Porque eu fiquei em cima do item. Pô, Marcão, sai daí. Vamos lá, para você ver. O tempo gasto por dolores para ir ao curso preparatório é superior a 5 horas? Sim. Porque ela gasta 6 horas. Se é superior a 5 horas, a informação está correta. E o item com certeza estaria o quê? Certo. Legal? Então, esse item na provinha estaria certo, mas não vai embora que eu tenho um recadinho aqui para você. Pessoal, hoje às 20 horas hoje, hoje, às 20 horas faremos um mega um mega aulão uma live sobre um assunto muito, muito mesmo corriqueiro da matemática. Que você não pode perder. Marcão, qual é o assunto? Cara, vai lá hoje, às 20 horas que você vai ficar por dentro. Não perca não perca essa live. Vai ser ao vivo e você não pode perder. Não vou falar o assunto vou deixar aí essa pulguinha atrás da sua orelha nessa curiosidade mas é um assunto que com certeza você vai gostar. Então, hoje tem uma mega aula totalmente gratuita aqui no nosso canal no YouTube às 20 horas. E você, como sempre é o nosso convidado. Sempre naquela pegada teoria com exercício e com o método MPP na veia que é um método que vem ajudando que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Você conhece a tríade MPP? Então, cara aproveite. Hoje às 20 horas vai ter a aulinha e vamos falar da tríade para vocês. Então, não perca essa oportunidade que realmente essa aula cara vai ser sensacional. Legal? Então, finalizo aqui a correção do KIS deixa eu voltar para cá um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!